Foi um anseio da comunidade local, a necessidade, aí foi feito um projeto que está se tornando realidade agora no momento. É uma necessidade porque a gente transporta desde que existia o assentamento 27 de setembro e as primeiras famílias lá chegaram que a secretaria faz esse transporte. Só que agora com a regularização da área, nós já temos um espaço separado para equipamento público e escola. Então nós já criamos aqui a 26 de setembro num local locado, mas já estamos com o projeto pronto e a hora que começar a liberar, a gente entra com a obra e só transfere depois os alunos para lá. Aqui é uma escola perto dessa comunidade da 26, se tiver algum problema com a criança que machucou, a gente tem como o pai estar aqui presente, ou seja, isso tudo quem ganha é a comunidade escolar realmente da região. E além disso a gente ainda atende aqui a circunviziança aqui, no caso aqui a QNG, a QNH, então é mais uma escola para a comunidade de lá e para a comunidade daqui. A necessidade de colocar todas as crianças num local só, a perspectiva é que entre os turnos a gente tenha a condição de atender mais de mil crianças aqui, os turnos que serão montados e realmente ter um lugar único, onde a comunidade tem essa sensação de pertencimento. Foi muito importante pela parte do governo de abrir essa escola, dando oportunidade para as crianças e para os pais poder trabalhar em paz com as crianças aqui, com a gente. A contratação de monitores é uma necessidade da nossa rede pública, principalmente para a gente dar acessibilidade às crianças que precisam dessa acessibilidade. Nós faremos essa contratação na terça-feira, o evento na terça-feira da assinatura da contratação de quase dois mil profissionais e é uma necessidade da rede.